Olá, como a Neu? Já sou a Cláudia Fábia. Já sou a Cláudia Gabi, dos Ultrasounderblog da Viachas Estrangeira. E hoje vamos contar pra vocês mais sobre esse idioma aqui que estávamos falando, o catalão. Muita gente pergunta pra nós se precisa falar catalão pra morar aqui na Catalunha e nas outras regiões que falam catalão, e se é difícil aprender. A gente resolveu fazer esse vídeo contando algumas curiosidades, ensinando como a gente aprendeu catalão. Se você está curioso, provavelmente se você quer vir pra Barcelona, isso vai te interessar. Primeiro, onde se fala catalão? A Espanha é dividida em comunidades autônomas. Aqui, por exemplo, Barcelona está na Catalunha. Então a Catalunha é uma das comunidades autônomas que fala catalão. Mais ou menos como se fossem os estados no Brasil, entendeu? Aí a gente tem a comunidade de Valência, que eles falam um tipo de catalão, é um pouco diferente. Inclusive lá, eles dizem que falam valenciano. É muito parecido, vai rolar uma treta se você falar pra eles que falam catalão. A gente não quer... Se tiver algum valenciano que fala português que está vendo esse vídeo, não estamos desrespeitando. Tipo, sabemos que é diferente, mas quando você vai olhar oficialmente, é um subtipo de catalão. Também nas Ilhas Baleares e em algumas localidades pequenininhas em outras comunidades autônomas. A Fábio falou das Ilhas Baleares, pra vocês saberem, é maior que a menor que a Ibiza. Então quando você vier pra Ibiza... E formenteira. Quando você vier pra Ibiza pra festa louca, é catalão. É catalão. Também em Andorra, que é um principado que fica aqui pertinho, que inclusive a gente tem um vídeo, ó, tem aqui o cartãozinho, também fala catalão. E bizarramente, um pedacinho da Sardênia, que é parte da Itália, também fala. Isso é bem curioso. Aí você vai me perguntar, juntando todas as regiões, quantas pessoas falam catalão no mundo? Os dados oficiais são de que mais ou menos 10 milhões de pessoas falam catalão, mas 13 milhões entendem, né? Então tem 3 milhões que não falam fluente, mas que conseguem entender e se comunicar um basiquinho. Mais ou menos como a gente. Não, eu falo catalão. Falo por você. Então aí 13 milhões de pessoas, mais ou menos metade da cidade de São Paulo, fala catalão. Vamos fazer assim uma comparação. E aí você pode pensar, gente, só esse pingo de pessoas falam, eu preciso aprender catalão, o que eu vou fazer com isso na minha vida? Se o seu plano é morar aqui, ou se você já mora em alguma dessas regiões onde o catalão é uma das línguas co-oficiais, precisar falar para sobreviver, você não precisa, porque o espanhol é a primeira língua, então se você tem o espanhol, você tem no seu dia a dia, você consegue se comunicar, consegue trabalhar. Agora, outra coisa é, você falar o catalão, nem que seja básico, ou estar aprendendo te abre muitas portas aqui, isso é um fato. Tem muita vaga de emprego que pede o catalão. E também porque assim, na rua as pessoas falam catalão, no supermercado as coisas estão escritas em catalão. Se você tiver filhos que vão para a escola, eles vão estudar em catalão. Gabi, na faculdade que eu faço aqui, é praticamente tudo em catalão, uma outra aula em espanhol. Então assim, para você estar mais integrado, se a ideia é morar aqui, é interessante aprender o catalão. Se você só está preocupado com isso, porque você só vem viajar, passar um mês, passar uns dias, não precisa se preocupar. Mesmo que eles estejam falando em catalão, você responde em espanhol ou em inglês, eles veem que você é turista, eles vão mudar para o espanhol, para poder se comunicar com você. Inclusive, uma das coisas que faz com que seja difícil para a gente praticar, e conseguir melhorar o catalão, é porque quando a gente tenta falar, eles veem que nós não somos... Daqui? Daqui, que a gente é gringa e está tentando, e eles já mudam automaticamente para o espanhol. Então, isso é um jeito. Aí a gente tem que avisar, não, eu estou tentando aprender o catalão, pode me responder em catalão. E isso também é legal, abre a porta no sentido de que as pessoas ficam muito felizes, os catalães, quando você tenta falar o catalão e explica, olha, eu não sou daqui, mas eu quero aprender. Aí eles já abrem o sorriso, isso também te abre portas para fazer amigos, e para pessoas, enfim, se integrar. Aí é que a pergunta que todo mundo faz, é difícil? Sim e não. Se você já fala outras línguas, como o espanhol, como o francês, como o italiano, e o português, claro, vai ajudar. Porque é uma mistura, como todas essas línguas tiveram uma mesma origem, elas compartilham muitas palavras e estruturas parecidas. Então, quando a gente vai juntando as coisas e consegue ir sacando, você também tem facilidade de línguas como a gente. É, então, eu acho que é mais fácil que aprender um alemão, por exemplo, uma língua totalmente diferente, mas eu acho mais difícil que aprender o espanhol, por exemplo, porque a gente não tem nenhuma referência do catalão no dia a dia, né? O espanhol, querendo ou não, estando no Brasil, um pouquinho, alguma coisa do espanhol você já escutou alguma vez, é fácil você achar música, vídeos. Então, a primeira vez que você escuta alguém falar catalão na sua vida, você parece que não entende nada. Quando vai sortir de casa, feia muito fred. Aí depois você vai se acostumando ao ouvido e vai lendo, especialmente escrito, você vê que é parecido, que tem muitas palavras parecidas. Escrito é muito mais fácil. Nossa, a primeira experiência com o catalão foi quando a gente veio em 2015 fazer um curso na pós-graduação aqui, e a professora, ela falava catalão, os textos eram em catalão. Então, foi aí a gente já começou a ler. E ler era bem relativamente ok. Óbvio, no começo a gente tinha que ir pegando o dicionário e traduzindo as palavras, mas depois que a gente aprendeu as palavras, os verbos básicos, as palavras que apareciam sempre, a gente conseguia ler de boa. Agora, o som é bem difícil, dependendo do sotaque, porque o sotaque também varia muito. Cidade para cidade, às vezes. Aqui em Barcelona, eu acho bem mais fácil. Quando a gente faz, zoando, a gente chama de catalunha profunda, quando a gente vai mais para o interior, que as pessoas têm um sotaque mais forte, fica bem mais difícil. Mas é isso, a nossa professora, para ela, ela falou não, eu vou dar aula em catalão porque eu não falo espanhol direito. E isso acontece muito no interior, tem cidades que as pessoas não falam espanhol. Tipo, Barcelona, a gente falou, é muito fácil aqui em Barcelona porque todo mundo usa bastante as duas línguas. No interior da Catalunya, não, eles falam catalão. Vai ter gente que não fala espanhol praticamente nada. Veu pouco, sem gaire set. Després aixeca o céu enorme a l'embenyada testa, como qualquer língua, você vai precisar se dedicar, vai precisar gastar umas horinhas aí estudando, mas é possível aprender. Tanto é que nós aprendemos. A boa notícia é que os cursos básicos são gratuitos aqui. Isso é maravilhoso. Então quando você chega, que foi o que nós fizemos, o curso básico, eles são três módulos, o básico 1, o básico 2 e o básico 3. Eles são grátis, a gente só paga o livro, que custa tipo 15 euros, é uma apostila. E depois a partir do elemental, você paga, mas ainda assim é bem pouco, é mais ou menos 50 euros. Só que a carga horária é muito alta. E aí fora isso, escolas particulares também tem. Mas como existe essa facilidade e é grátis e é bom, a gente recomenda. Inclusive a gente escreveu um post, vou deixar o cartãozinho aqui, onde a gente coloca o link, porque também tem um curso online que eles desenvolveram. E você, se estiver no Brasil, pode começar a aprender já online. E também pra você ver a lista dos cursos, pra você se matricular quando chegar aqui. A gente já falou antes no canal, e do nosso ponto de vista, pra aprender qualquer idioma novo, é muito importante mergulhar e se familiarizar bastante com a língua. Só ir na aula, fazer os exercícios, e ficar ali aquelas horas na semana falando com o professor, não é suficiente pra você desenvolver fluência na língua. Então como eu posso me familiarizar com o catalão? Com séries, com filmes, com música. Pra gente, o que ajudou loucamente foi assistir a série Marli. A gente estava, acho que, no básico 2, então a gente já tinha uma base. Aí a gente começou a assistir a série em catalão, com as legendas em catalão. E ali o que destravou, e a gente começou a pensar e a falar, e pegar mais as palavras do dia a dia. As gírias, né? Porque na sala de aula, eles te ensinam a estrutura formal, até ensinam uma ou outra palavra mais informal, mas muita gíria não vai estar no livro. E as pessoas no dia a dia falam de uma maneira bem informal. Então nesse sentido, as séries e filmes ajudam muito. A gente também vai colocar nesse post várias séries, filmes e playlists do Spotify com músicas em catalão. A gente acabou de descobrir que rap fica muito bom em catalão. A gente está ouvindo loucamente uma playlist de... Música urbana catalana. Música urbana catalana, que é ótima. Bom, a série Melis já ficou muito popular no Brasil e em toda a América Latina, né? Acho que muita gente já assistiu. A gente também tem um vídeo falando da série. O cartãozinho está aqui. Mas tem outras séries muito legais. Uma série um pouquinho mais antiga, mas que é um clássico aqui. Os meus amigos catalãs falam que é o Friends deles. Chama Plates Brutes, que significa pratos sujos. E é uma sitcom, né? Assim, de comédia. Dá pra encontrar na internet. No YouTube também. É um clássico. Tem uma outra que se chama Citas. E é Citas, que são tipo dates ou encontros. Que são vários encontros. Primeiros encontros das pessoas. Aí cada episódio mostra dois encontros. Dois casais. E bandas. Tem duas que são bem populares, super famosas aqui, que é o Tiago e os Amigos delas Artes. São animadinhas, assim, meio pop. E mesmo que você não queira aprender, mas queira se familiarizar com a língua, conhecer um pouquinho de uma língua nova, não deixa de assistir essas séries. É sempre legal, né? Ter contato com uma língua diferente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você se anime a assistir alguma coisa em catalão. E se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e vai lá no blog e vê esse post e várias outras coisas que a gente fala aqui da vida em Barcelona. Fins aviat. Adeu! Vê a beurar-se a la font com en Solía, mas não com o ferm posado d'altres vegades.